Oi, sou eu, Sunny. Vamos dar uma olhada nos arquivos estilosos? Você vai precisar de uma escova de cabelo, um pente fino, grampos de cabelo e elásticos pra cabelo pra fazer a coroa de tranças. Pronta pra começar? Vamos lá! Escove seu cabelo pra deixar desembaraçado. Esse penteado funciona melhor com um cabelo úmido. Usando o cabo de um pente fino, divida o seu cabelo ao meio, desde o topo da sua cabeça até a parte de cima do seu pescoço. Trabalhando em um lado de cada vez, junte todo o cabelo e faça um coque alto usando um elástico de cabelo. Faça a mesma coisa do outro lado. Pegue um dos coques e divida o cabelo em três partes iguais. Nós vamos começar as tranças. Passe uma mecha de fora por cima da mecha do meio e puxe. Agora, a outra mecha de fora, passe por baixo da mecha do meio e puxe. Continue! Mecha de fora por cima e puxe. Isso! Muito bem! Use um elástico pra prender a sua trança. Averte um pouco a trança pra deixá-la mais larga. Agora, faça do outro lado. Não esqueça! Mexa de fora por cima e puxe. Mexa de fora por cima e puxe. Tá quase pronto! Pegue uma trança e enrole na parte de cima da sua cabeça, parecendo uma coroa. Os grampos de cabelo vão ajudar a segurá-la no lugar. Pronta pra fazer o mesmo com a outra? Olha, tá começando a aparecer uma coroa! Essa coroa de tranças está digna da realeza. Se quiser enfeitar, use grampos coloridos pra criar estrelas. Ou use a criatividade com fitas e presilhas coloridas. Você está prontíssima pro baile! Essa com certeza vai para os arquivos estilosos. Muita alegria! Muito estilo! Tchau! Tchau! Tchau!